Meu pai, ele viveu boa parte da vida dele sempre trabalhando só com curso técnico, então meu pai sempre insistiu bastante na minha vida de que eu tinha que fazer curso técnico. Ele não me forçou em nenhuma área, eu por livre e espontânea vontade segui a mesma área que ele, meu pai também mexe com TI. Tudo começa, a motivação começa de dentro de casa. Se você não tem apoio da sua família para fazer as coisas, você desiste logo. O que eu consegui dentro do Senai e na vida como um todo, para a minha idade, ela é muito boa. Eu acho que eu consegui crescer bastante e eu devo bastante isso ao meu pai e minha mãe também. Eu acho que quando o competidor está dentro da competição, ele acaba não entendendo o impacto ou a repercussão que tem você em representar o Brasil. Eu acho que a gente acaba não sentindo tanto o peso disso, porque você está dentro do processo, você está seguindo o curso natural das coisas. Quando você sai, você olha e fala, puxa, eu fui representar o Brasil, sabe? Quando você chega lá, primeiro, acho que o contato com as outras culturas é um choque, um choque cultural é muito grande. Você vê o pessoal da Ásia fazendo um tipo de coisa que você não entende o que é, ou você vê o pessoal da Alemanha dando um grito de guerra em uma língua que você não conhece. No momento de prova, quando você está competindo, é um turbilhão de emoções muito grandes. Quando você está fazendo alguma coisa, você tem minutos que podem decidir entre você ganhar e você perder. Todas as emoções falam mais alto. É muito difícil controlar tudo, porque é a raiva porque você errou, é a emoção de você estar perdendo alguma coisa, então você fica triste, e a felicidade de você talvez consiga. Então você começa a, sabe, é meio que um mix muito grande. Eu competi na modalidade de TI, solução e software. O projeto consistia em um cenário, uma situação, um problema, e você tem que desenvolver um software para solucionar aquilo. Então tem toda uma série de requisitos que vem escrito dentro do cenário, e você precisa fazer o software calcular aquele tipo de coisa e dar o relatório, no final das contas, geralmente é um relatório que o usuário espera. E com tudo isso, isso valeu a medalha de prata para mim. Na Olimpíada a gente compete só uma vez, né? Então o aluno que eu estou treinando agora, ele vai para o desempate, eu espero que ele ganhe, depois ele vai para o WorldSkills competir. A gente espera que o Brasil tenha uma boa representação, né? E seja bem representado.